13 notas falsas de R$ 100,00, 9 folhas impressas no valor de R$ 2,00 e outras várias folhas com diversos valores foram apreendidas na manhã desta quarta-feira no bairro Industrial. Um foragido que estava sendo procurado por outros antecedentes criminais foi encontrado com máquinas para impressão de notas falsas. Além de falsificar a marca d'água, a textura das notas também era modificada.